Lembrança Lembrança porque não foges de mim Me ajude a arrancar do peito essa dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver esse amor Amado nós padecemos igual Eu tenho meu lar e ele também É triste ser prisioneira e sofrer Sabendo que a liberdade não vem Vá Lembrança não volte mais Para acalmar os meus raios Nesse dilema de dor Vá Agora bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Queremos juntos viver sem poder Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembrança não foi É esse nosso dilema sem fim Pensando nele eu vivo a sofrer E ele também sofrendo por mim Ah Lembrança não volte mais Lembrança não volte mais Para acalmar os meus raios Nesse dilema de dor Ah Ah Mara bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Devo esquecer esse amor Devo esquecer esse amor Lembrança de novo Lembrança não volte mais Para acalmar os meus raios Nesse dilema de dor Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor E se tu gostou desse vídeo Não esquece de te inscrever no canal É só clicar no botão vermelho Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Não sei, é de graça Não custa nada, vai me ajudar Muito, por favor, clica no botão De inscrever-se Também carca o dedão no like Comenta, compartilha dos amigos E... Oi pessoal, voltei aqui Porque a gente esqueceu de falar antes Eu estou começando agora A cantar Nunca me habituei muito A essa questão de cantar Sempre quis mais tocar Mas estou começando a fazer aula de canto Com o Agostinho E a gente está pensando em começar A gravar essas aulas Para mostrar a minha evolução Eu sei que não vai ser da noite para o dia Mas a gente está começando A trabalhar nisso E a gente está pensando em gravar Essas aulas que eu vou fazer com ele Essas técnicas vocais E postar lá no canal dele O canal Augusto Camargo Então se tu não é inscrito no canal do Augusto Corre lá no canal E te inscreve Se tu quer ver essa série Aí de eu aprendendo a cantar O que vocês acham? Mas que barbaridade Vai ser uma bobagem Mas vamos tentar Tá certo? Corre no canal do Augusto Te inscreve Carta dando like Delegate Dele cantoria agora também, né?